Não dá pra esconder, Luciana, no semblante dos jogadores, dos jornalistas, dos torcedores, a ansiedade pela estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira contra a Croácia em São Paulo no estádio do Itaquerão, o estádio do Corinthians. A expectativa e as dúvidas, né? Será que a seleção brasileira vai conquistar a Copa? Como será a atuação no primeiro jogo? Será que a equipe vai fazer muitos gols? Como deve ser a seleção brasileira na Copa do Mundo? Será que vai ter alguma dificuldade? Será que aquelas dificuldades encontradas contra a Sérvia era uma situação normal de um jogo treino? Nós fizemos essas perguntas para o Dadá Maravilha, o Peito de Aço, que hoje é comentarista da TV Alterosa de Minas Gerais e que foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E aí, Dadá, tá animado com a Copa? Eu estou super animado porque tudo está indo de encontro aos interesses da seleção brasileira. Você vê que o Brasil, apesar de algumas críticas, está com 100%. Dois treinos, duas vitórias. E agora a Sérvia deu um trabalhinho e mostrou que o Brasil tem alguma coisa a acertar. Nós só tivemos lucro por isso. E eu, como confio muito no Filipão, sei que ele vai dar paz aos jogadores e o Brasil vai ter alegria. Na sua opinião, o que falta ajustar nesses últimos dias? Bem, o que falta ajustar, não é propriamente ajustar, é calibrar. Porque 100% estão criando, mas estão perdendo gols. E isso o Dadá não fazia, né? Como é que está o Fred? O Fred é o homem de confiança do Filipão e é o homem de confiança do Dadá. Na hora que precisa dele, ele comparece. Ok, esse é o folclórico, simpático, gente boa. Uma pessoa que faz parte da história do futebol brasileiro, o Dadá Maravilha, que ontem foi uma atração aqui na Granja Comaria, Luciana. Obrigado.